Ora bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Tuga Davis e nós estamos a jogar Steelcraft Vanilla no servidor multiplayer. E sim, ainda estamos na temporada 4. E aí, pessoal, ainda estamos na temporada 4. Eu espero que vocês tenham gostado desta pequena introdução com o Cinematic Camera. Eu não vou a saber daí para que isto vai ficar. Acho que é melhor começar pelo princípio, não? No último episódio falámos sobre um movimento popular para dar reset ao mapa e começar uma temporada nova completamente do zero. Apesar de isto ser a temporada 4 e irmos apenas para aí no terceiro, quarto episódio, quinto episódio, qualquer coisa desse género. Acho que é mesmo isso que vai acontecer. Acho que está decidido. Não há nada a fazer. Não há maneira de voltar atrás. Aliás, por isso é que o server também está vazio. Agora que toda a gente sabe que vamos ter mapa novo. O pessoal, tipo... Ah, já, tal. Já. Mas não o Tuga. Eu estou aqui, pessoal, para me despedir em grande. Para me despedir em grande. Porque se vamos para um mapa novo, se vamos fazer reset, se vamos começar do zero, podemos não acabar tudo, mas temos que acabar alguma coisa. E nós vamos acabar esta capela. Se calhar não vamos acabar tudo aqui mesmo, inclusive aqui por fora, mas pelo menos a capela em si. Quero que ela seja terminada. E é isso que nós vamos fazer hoje. Vamos colocar os nossos pilares. Vamos colocar a parte dentro do teto. Fazer ali aquela parte ali. Fazer aqui a porta. Dar aqui um jeitinho aqui num altar. E por aí adiante. Fazer aqui qualquer coisa aqui atrás. Isto aqui à partida não vamos fazer nada. Não vale a pena. E pronto. Mas pelo menos quero dar isto por terminado. E eu acho que vocês compreendem. E espero que concordem comigo. Entretanto, só posso dizer que eu não estou nem contente, nem triste, nem chateado, nem sem ser chateado. Mas vou sentir falta. Obrigatoriamente a gente sente sempre falta daquilo que tem, não é? Foram muitas horas passadas aqui a construir. Há muita coisa que ainda podia ser feita. Aliás, nós ainda temos que concluir a nossa igreja. Ficámos lá a voltar para concluir. Por isso, uma vez que o mapa vai estar disponível tanto para os jogadores como para vocês também. Estou naquela de que ainda vamos voltar atrás. Mesmo em single player. Vamos à igreja e vamos terminar a igreja. Se é capaz de entrar em TPMC, é dito. Remover tudo o que está à volta. E fazer um flat world só com a igreja e terminada. E terminar, fazer um vídeo para vocês e de entregar-vos a igreja prontinha. E jeitozinha para vocês visitarem e fazer o que quiserem com ela e por aí adiante. Mas, sem grandes promessas e sem grandes demoras, pessoal, bora lá. Vamos lá então construir esta mini capela que nós aqui estávamos a fazer nesta temporada 4. Para acabar o visismo em grande. Pessoal, já tinha saudades do meu progress update. Seja como for, vamos ao update. Vamos ao progress update. Voilá! Já está alguma coisinha feita. Ainda falta mais um bocadito. Mais umas horinhas e a gente termina. Como podem ver, já está aqui o telhado completamente feito. Incluindo aqui a entrada. Não dá para me afastar muito para vos mostrar. E vamos tentar ir ali, pois fica muito longe. Fica muito longe, pois não dá para ver. Eu estava aqui a tentar definir qualquer coisa aqui em relação à porta, mas não consigo entender. Eu não consigo chegar a uma conclusão. Portanto, para já está assim. Pus então Dark Hole, que o Wood não estava a gostar da Spruce. Pus aqui os Beams, o suporte de Beams. Temos aqui esta iluminaçãozita. Por falar nisso, podemos já começar a retirar isto daqui, não é? Péu, péu, péu e péu. E pessoal, eu hoje não vou fazer muita construção on-cam, em câmera, em vídeo, porque eu quero mesmo ter a capela completa. E se começar a construir em vídeo, vamos ficar sem tempo, muito, 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 muito rapidamente. Mas eu espero que vocês estejam a gostar. Aqui agora vou levar o altar, um espaço qualquer de orações ou coisas do género. E apenas uma fileira principal com uns banques aqui ao lado. Aqui por trás está aqui a casita de saída, não é? Não sei se vou por aqui alguma coisa. Talvez ponha. Talvez ponha aqui mais qualquer coisa. Mas uma furnace, fazer aqui talvez um... Ah, não sei. Não sei, vou pensar. Se me vem alguma coisa à imaginação, se me vem alguma coisa à ideia. Agora eu quero mesmo a despachar isto. Quero ter mesmo isto concluído. Já fizemos este lado todo também. Também já está prontinho. Está fino. Está lindo. Aqui atrás eu tive que... Eu não consigo subir lá acima agora. Sim, pô, não. Não vou conseguir subir. Sem saber subir assim. Oi? Ah, tive por aqui isto a fazer aqui esta correçãozita porque senão vai aparecer o coiso da cruz. E então ficava feio. Mas pronto. Para já é isto, pessoal. Vou continuar a dar o litro para vir aqui então mostrar-vos, neste caso já só falta o interior, mostrar-vos aqui o interior concluído. Com o altarzito, as bancadas itas para o pessoal estar sentado e assistir à missa do padre. E será isso mesmo. Por isso não saiam daí que eu volto já a seguir. Notos nossos que estáis no céu, santificado seja o vosso computador. Venha a nós o vosso pet, seja feita a vossa construção. Assim no Overworld e como no Nether. O diamante nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas grifavas, assim como perdoamos os esqueletos que nos matam. E não nos deixai cair na lava, mas livrai-nos do Erobin. Erobin. Amém. Bem pessoal, eu acho que não há melhor maneira para terminar este E Depois do Adeus. Isto é basicamente, por aqui o F1, isto é basicamente o final oficial desta season que... Só há uma semana. Desculpem, mas isto dá vontade de rir. Não, vamos considerar que isto faz tudo parte da temporada, da última temporada, da terceira temporada do Steelcraft, não é? Porque nós tomámos a opção não de fazer o reset ao mapa, mas de continuar para um spawn novo. Era uma ideia boa. Eu gostava que eu apoiei e que eu desenvolvi durante vários meses. E falámos muito em vir para aqui e ideias para construir e para fazer. Aparentemente as coisas não resultaram. E nós ficámos assim. Vamos para um novo reset. Mostraram-vos então aqui o interior. Está uma coisa muito simples, pronto. São só as cadeirazinhas. A entrada. Cá está um altar. Eu tomei o cuidado de pôr aqui a... Como é que isso se chama? Enchantment table. Porque achei que ficava... Fiquei engraçado. Fiquei engraçado do ponto de vista do padre. E apesar do trabalho que deu, terminar assim a capela um bocado à pressa. Se calhar se tivesse ido um bocadinho mais de tempo. Tinha trabalhado um bocado mais. Tinha alterado aí alguns pormenores. Hoje tínhamos acabado aqui esta saída por exemplo e por aí adiante. Mas seja como for, não há ressentimentos. Não há ressentimentos. Não há nada mais do que saudade. Ainda não me fui embora e já estou com saudades. Aqui por dentro. Não sabia que cá está mais uma vez. Não sabia bem o que é que havia de fazer. Então é só basicamente uma furnace. Tens aqui um baú no meio. Umas camas também aqui com uns baúzitos. E pronto, e é isto que nós temos. Pessoal, eu acho que o vídeo vai ficar um bocadinho... Não vai ficar curto. Vai ficar, se calhar, não vai ficar um vídeo de meia hora. Mas tinha mesmo que ser. Eu tinha planeado gravar o episódio de Steelcraft. Não hoje, mas daqui a dois dias. Não estava nos meus horários vir aqui para o Vanilla gravar o resto da construção da igreja. Estava previsto para daqui a dois dias, nos meus horários, na minha vida. Mas, atendendo às circunstâncias, atendendo a tudo o que tem vindo a acontecer, tive que fazer... Tive que alterar as coisas e tive que vir para aqui. Mas vim com gosto, ok? Vim com gosto de terminar aqui a nossa capela. Eu espero mesmo que vocês gostem. Se quiserem ver mais ao pormenor, não sei se o save já vai estar disponível para vocês ou não, mas o mapa muito rapidamente vai estar disponível. Eu vou fazer questão disso. Vou fazer questão, inclusive, de quando este vídeo sair, que o mapa já esteja disponível. Não sei se há mais alguém que ainda quer vir aqui construir mais alguma coisa, fazer mais alguma coisa, mas... Honestamente, eu também não sei se quero saber. Eu quero-vos é disponibilizar o mapa a vocês, para vocês poderem visitar. Vocês vão fazer, quando entrarem no mundo, vão fazer spawn no nosso antigo spawn, e depois, a partir daí, vão ter que andar, vão ter que se aventurar e procurar para conseguir chegar aqui ao novo Nether. Está ali um skeleton. Eu, entretanto, perdi o meu arco. Não é que faça grande diferença neste último episódio, mas perdi o meu arcozinho. E, como eu dizia, pessoal, vou ter saudades... Vou ter saudades disto. Vou ter saudades desta... Disto tudo. Já vos disse... Acho que já vos disse. Eu, a igreja, ainda faço questão de ir terminar a igreja. Não em online e multiplayer, mas... Vou ficar com o mapa também para mim. E vou fazer questão de terminar a igreja e deixar-vos um... No futuro, deixar-vos a igreja para vocês também poderem lá ir e poderem ficar com a igreja, usarem a igreja, qualquer coisa. Não sei. Vamos ver o que é que vai acontecer daqui para a frente. Mas, seja como for, já não há grande coisa para fazer... Para fazer aqui, não é? Por isso... Eu não sei... Eu não sei o que mais é que... É que eu hei de fazer para terminar... Para terminar esta season. Mas, espera aí... Eu acho que me lembrei aqui de uma coisa... Uma coisa fixe para a gente fazer. Se eu tivesse... Se eu tivesse lava... Que eu acho que não tenho. Que eu não tenho lava. Eu gostava de ter aqui... Eu sei onde é que há lava. Temos lava no Nether. Vamos até ao Nether. Vamos terminar esta temporada em grande. Vamos terminar esta temporada da melhor maneira que eu me consigo lembrar. Ok? Vamos entrar aqui no Nether. Temos aqui os nossos diamantes todas. As nossas ferramentas todas connosco. Estava aqui uma... Estava aqui uma seta. Eu acho que há aqui... Algures um buraco. Havia haver aqui um buraco. Ou pelo menos havia aqui um buraco. Havia aqui, exatamente. Eu já estive aqui no... Já estive aqui no Nether. Ouch! E vamos procurar aí uma... Uma poça de lava. Eu não quero uma lava assim em Escoeira. Eu quero mesmo aquelas lavas... Aqueles poços de lava enormes. Espero bem que todos os colegas não estejam ressatiados comigo. Senão vamos já estragar o vídeo. Oito... A gente não quer... A gente não quer morrer antes de... De concluir o nosso objetivo. Vocês já devem... Já devem ter percebido. Eu acho que a gente não vai morrer assim. Não. Não. Ainda sobrevivemos. Eu acho que vocês já devem ter percebido qual é que é a ideia. Termos indo ao Nether. E sairmos à procura de um... De uma poça de lava. Não, amigo. Não vais morrer. Eu não vou morrer às mãos de um guest no último episódio. Não. Não. Eu sou melhor que... Não há... Não há lava neste Nether. Vocês já repararam que não há lava neste Nether. Está quieto. Larga-me. Larga-me. Vamos lá atrás. Já sou embora? Não. Está ali ainda. Uh. Não apanhas. Está complicado, pessoal. Deixem-me procurar o sítio que eu ando à procura. E venho já a ir ter com vocês antes de... Antes disto ir mesmo... Para o final. E bem, pessoal. Eu acho que este é o sítio ideal. Como vocês podem ver. Temos aqui uma bela de uma poça de lava. É o sítio ideal. Por isso vamos... Despejar os nossos diamantes todos. Embora. Deus, diamantes. Vamos... Vamos nos livrar... Das nossas ferramentas todas. Tudo... Tudo o que temos. Não precisamos disto. Para nada. Não precisamos mais. Vamos nos despejar de todas as nossas riquezas. E... E vamos nos entregar-nos... Ao Nosso Senhor. Oi. Vamos entregar-nos ao Nosso Senhor. A Dalma Purificada. Vamos só tirar aqui o F1. E... Acho que não há melhor maneira de... Despedir de vocês. Do que esta. Por isso... Até à próxima. Não. Isso. E eu não sei lá. Vamos lá. Vamos lá.